E aí galera, olha nós aqui traves Tentando ir ali pra um lugar massa Pra mostrar pra vocês, mas Saca só como é que tá hoje Ó a chuvinha Não, olha aqui o post de água que tá aqui de chuva Tá a checa corrida, já foi de passagem Ah não galera Eu tava de pobre, quando sai pra passear Só dá chuva Vou te contar um negócio Só Mas na frente, eu vou mostrar pra vocês Vamos ver se a gente consegue chegar lá Sem chuva né, porque eu tô crendo não Saindo de bairro de chuva já Tá esperançoso Boa notícia Tá acabando a chuva Sejam bem-vindos ao nosso final de semana De sol Olha o rai, caiu ali agora Final de semana top É galerinha, chegamos aqui Meio estando com chuva, danado demais Olha lá, entrada Tamo chegando hein Chegando ali eu mostro mais pra vocês Vou fazer um tour aqui E vou mostrar o lugar aqui Que é bem top Com chuva, vou esperar Ver se der uma parada na chuva Pra mostrar Que eu não vou moer não galera Só depois Então gente Vaca aqui é o que mais tem Aqui pra vocês verem Tô tentando filmar aqui A entrada bonita aqui Mas tá difícil viu Cheio de vaca Samba na frente do carro Olha lá galera Chegamos no lugar Pegamos as pulseirinhas aqui ó Sem saber não pra vocês verem não Mas já tem uns pião laçando uma vaca ali Pelo jeito errou Porque o laço tá no chão Olha aí galerinha Chegada É pra que lugar bonita É Galera Olha pra vocês verem a entradinha aqui Esse lago aqui galera Era aonde Era não É aonde nós vai ter que andar hein Estandar Caiaque E tudo mais gente É isso aí ó É galera Não sei nem se vocês vão escutar eu falando né Entradinha aqui ó Pensa na chuva galera Você não tá imaginando não Tem até branco de chuva galera Olha só ali pra vocês verem Esse era o nosso final de semana perfeito Mas vai melhorar ainda Tava de pobre Eu vou falar um trem de ser Soft demais Vai pra vocês verem como é que tá de chuva hoje A sorte que a piscina é aquecida Piscina não Galera mas aqui é bonito viu Tá louco Vou rodear dali pra mostrar pra vocês Pra vocês verem O tanque é massa Baleinha aqui gente ó Um escorregador Pra vocês verem o tamanho dessa represa Tem uma tirolesa lá no fundo daquela torre Que vocês tá vendo é uma tirolesa E aqui ó Vem finalizando aqui gente ó Massa Massa pra caramba Mas só faltou o sol galera Que decepção Pra vocês verem Pedalinha ali ó Tem o pedalinho Tem uns caiaques Mais na frente ali Chegando na época de que tem os outros Piscinona aqui De lá piscina também ó Massa pra caramba Aí tem uns Tem uns quiosquezinhos lá pro final E dali os pedalinhos Mais os caiaques gente E uma prancha de stand up também Vamos ver se mais dá com a gente fazer esse trem depois né Esperar se a chuva para né Tem que parar Olha essa visão Olha essa visão Ah cê tá doido Só faltou um sol mesmo gente Pelo amor de Deus Eu trouxe até o drone Trouxe o drone pra fazer vídeo galera Como que faz drone Como que faz drone né Como que faz vídeo com a chuva dessa Com o drone gente Não cola Vai pra vocês verem Mais pra cá ó Aqui é onde que tem os coletes Tem uns coletes ali pra poder Entrar né Participar aqui dos trens Pedalinha ali ó As pranchas de stand up Massa galera Galera Boa notícia Limpou o tempo aqui Parece Me parece que não vai chover mais E agora que nós começamos a aproveitar as piscinas aqui E É isso aí gente Vamos ver se dá um solzinho Porque parece que tá limpando galera Olha só Já tá dando uma esquentadinha aqui Mas Olha lá Queimou o braço no sol Galerinha Loguinho um videozinho aí aéreo aí Nas imagens aéreas pra vocês verem Esperar dar um sol aqui né Ovinha trocada Só por dia agora Deu um solzinho ali Vamos aproveitar aqui Olha pra vocês verem gente Os Os negócios antigos que tem aqui ó Uma balança Um Negócio aqui ó Isso aqui tudo é um curralzão galera Topzera Carro de boi aqui ó Massa viu Tem muita coisa aqui Eu não sei nem qual serve É gente Sabe Abrimos solzinho A esperança agora é que Fica de sol O resto da tarde Pra nós aproveitar Porque nós já perdemos um pedaço do dia Pra vocês verem Agora começou o dia gente Agora tá bonito Massa E aí Fica de ui Deixa o like aí Já compartilha Ajuda nós aí E é isso aí Ajuda nós aí Ajuda nós Ajuda nós I'm up I'm up I'm up I'm up Lately I've been high I will not know what nobody knows I will not go where nobody goes I lost my way, but I found my fighter's destiny I don't wanna look back now Cause I know that I don't need your love I won't let you take me down Cause lately I've been high I've been high Lately I've been high 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 Lately I've been high I've been high Lately I've been high Lately I've been high I've been high Lately I've been high Aproveitar a piscina aqui agora Vem comigo Lately I've been high Lately I've been high I've been high I've been high I've been high Lately 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 I'll try Lately I'll try